Buscar a proteção do nosso anjo da guarda na hora de dormir é extremamente importante. Durante o sono, o nosso corpo e nossa mente entram num estado de vulnerabilidade, onde estamos mais abertos e suscetíveis às energias e influências externas. Nesse momento, a presença do nosso anjo da guarda se torna essencial, pois ele nos envolve com sua luz divina, nos protege de toda a negatividade e nos guia através dos sonhos, proporcionando um descanso verdadeiramente reparador. Hoje eu trago para você uma poderosa prece para você ouvir durante a noite e a madrugada, que vai trazer a proteção do seu anjo da guarda, garantindo uma noite de sono tranquila, segura e cheia de bênçãos. Olá, eu sou o André Proença e se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e escreva aqui embaixo nos comentários. Anjo da guarda, ilumine a minha noite. Agora eu peço que você simplesmente relaxe, deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e permita que essa prece te guie para uma noite abençoada e cheia de paz. Vamos começar? Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado. Me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços, meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável. Me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção, eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falhem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, Seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado. Me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços, meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável. Me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre. Seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz. Sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção, eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falhem. Anjo amado, de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade. Afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos. Seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia. Eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida. Que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno. Ilumine a minha noite com seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal. Me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos. Seja você, anjo da guarda, meu guia risonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado. Me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços, meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável. Me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre. Seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz. Sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção, eu me entrego ao sono. Sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, Seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade. Afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos. Seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia. Eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida. Que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno. Ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado. Me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços, meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável. Me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre. Seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz. Sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção, eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falhem. Anjo amado, de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade. Afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos. Seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia. Eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida. Que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno. Ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado. Me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços, meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável. Me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre. Seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade. Afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos. Seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia. Eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida. Que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno. Ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança. E que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal. Me proteja sempre de todo mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos. Seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado. Me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços, meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável. Me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre. Seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz. Sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino. Me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falhem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade. Afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos. Seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia. Eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida. Que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno. Ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam, trazendo segurança. E que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado. Me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços, meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável. Me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade. Afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos. Seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia. Eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida. Que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno. Ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança. E que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal. Me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos. Seja você, anjo da guarda, meu guia risonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado. Me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços, meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável. Me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade. Afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos. Seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia. Eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida. Que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno. Ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança. E que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal. Me proteja sempre de todo mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos. Seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado. Me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços, meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável. Me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falhem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade. Afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos. Seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia. Eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida. Que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno. Ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado. Me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços, meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável. Me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre. Seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz. Sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção, eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falhem. Anjo amado, de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade. Afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos. Seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia. Eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida. Que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno. Ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado. Me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável. Me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre. Seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz. Sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção, eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado, de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade. Afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos. Seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia. Eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida. Que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia risonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença, sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção, adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite. Guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma. Proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção, eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo o perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor Eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que a cada batida do meu coração eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte inovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia risonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize, com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade, que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo o perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afasta em todo o medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia risonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção, adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção, eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo o perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita, que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno, que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia risonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção, adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção, eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz e que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma entrego a ti anjo a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falhem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia risonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falhem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção, adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção, eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita, que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno, que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo. Que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie. Que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falhem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo. Seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia. Eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção, adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade, que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. Me proteja, anjo, de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. Que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso. Que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade, me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. e que em seus braços, meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção, adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção, eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção, adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção, eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo o medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz e que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize, com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que a cada batida do meu coração eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo o medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo o desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado, me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. Que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz. E que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção, adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração, eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena, eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção, eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amado anjo da guarda, fiel protetor e guia, eu clamo pela sua presença nessa noite que se inicia. Com sua luz celestial, me envolva com o seu amor. Afaste todo o mal, traga paz e fervor. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo querido, guardião da minha vida, que a sua presença me envolva nessa hora bendita. que o seu amor incondicional e a sua proteção afastem todo medo e aflição. Anjo da guarda, doce e sereno, ilumine a minha noite com o seu brilho pleno. Que seus braços me envolvam trazendo segurança e que meu sono seja de paz e esperança. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seus olhos vigilantes observem meu repouso, que seus sussurros divinos afastem todo desgosto. Anjo bendito, companheiro leal, me proteja sempre de todo o mal. Ao fechar meus olhos e adentrar no mundo dos sonhos, seja você, anjo da guarda, meu guia e sonho. Me conduza por caminhos de luz e serenidade. Me proteja, amado anjo, com a sua bondade. Que a sua presença seja meu escudo e fortaleza. Me envolva em sua paz e eterna beleza. Anjo querido, meu guardião abençoado. Me conduza sempre pelo caminho iluminado. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite escura, seja a minha luz brilhante. Afaste de mim toda sombra, todo tormento. que eu sinta o seu amor, sua força e sua paz e que em seus braços meu sono seja eficaz. Anjo divino, protetor incansável, me guie com sua presença sempre agradável. Que eu possa sentir seu toque suave e seguro a cada instante, a cada sonho futuro. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu manto de luz seja meu abrigo, que seu amor seja meu eterno amigo. Anjo da guarda, nessa noite e sempre, seja meu guia, meu protetor presente. Amado anjo, que sua luz me guie, que sua presença em minha vida se eternize. Com sua proteção, adormeço em paz, sabendo que ao meu lado sempre estarás. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que a cada batida do meu coração eu sinta a sua presença e a sua proteção. Que a cada respiração profunda e serena eu saiba que a sua luz é a minha lanterna. Amado anjo, guardião divino, me proteja agora e no meu destino. Que o seu amor eterno me envolva sempre e que em sua paz eu me encontre presente. Com a sua proteção eu me entrego ao sono, sabendo que estou seguro em seu trono. Que seus braços me guardem com carinho e que eu desperte renovado no seu abrigo. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Nessa noite de silêncio e calma, entrego a ti, anjo, a minha alma. Que seus cantos celestiais me embalem e que seus cuidados nunca falem. Anjo amado de bondade infinita, seja minha luz, minha guia bendita. Que a sua presença me traga consolo e que eu sinta a sua proteção em cada recanto. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Anjo da paz, traga serenidade, afaste de mim toda a ansiedade. Que seu manto sagrado me cubra de luz e que em seu nome meu espírito brilhe intensamente. me proteja, anjo de todo perigo, seja meu companheiro, meu eterno amigo. Que a sua luz divina ilumine o meu caminho e que eu nunca me sinta sozinho. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Que seu amor infinito seja meu guia e que na sua luz eu encontre alegria. Que meu sono seja abençoado com a sua presença ao meu lado. Anjo querido, guardião dos meus passos, seja meu escudo, meu abraço. Que sua proteção me envolva sempre e que na sua luz eu me encontre presente. Anjo divino, luz da minha noite, guie meus passos, me dê o seu suporte. Em seus braços encontro a calma, proteja meus sonhos, guarde a minha alma. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto